A Barata Ela tem o pé peludo A Barata diz que tem uma cama de macim É mentira da Barata, ela tem a de capim A Barata diz que tem uma cama de macim A Barata diz que tem um anel de formatura É mentira da Barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura A Barata diz que tem uma cama de macim